Galera, hoje esse vídeo vai ser a mistura de mesa com Coca-Cola e olha o que deu Vocês podem ver que eu tô brincando diferente porque eu gravei aquele vídeo antes Solta a vinheta! Não esqueça de dar um like e seguir minhas redes sociais Tá aqui embaixo, siga, 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 siga E de deixar os comentários que eu tenho mais experimentos desse tipo e de se inscrever no meu canal